Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, junto com meus amigos Caçadores de Lendas. Rapaziada, hoje é o seguinte, hoje a gente está voltando numa lenda bem antiga aqui no canal, que todo mundo pede também, e hoje a gente vai usar uma tecnologia nova dos Caçadores de Lendas. A gente está vindo no Poço que Grita, Poço que Grita, porém com o novo detector de fantasma que eu comprei lá nos Estados Unidos. Esse detector aqui, galera, ele é muito, mano, muito tecnológico. Ele consegue ver onde tem uma pessoa ou um espírito, qualquer coisa que a gente não consiga ver, tá ligado? Vou dar um exemplo aqui, ó. Está vendo ele aqui, galera? Vou ligar ele. Mano, é um aparelho que eu comprei. Agora, você pode ver que ali, ó, aqui não tem nada, né? Léo, passa lá. Bem devagar. Olha lá, como pega o Léo, mano. Vai, sai daí de novo, vai. Passa de novo, vai. Olha lá, galera, ó. Parece lueta, né? Olha isso, ó. Agora, sei lá, Léo, faz um tchau pra mim. Faz um tchau. Olha isso, rapaziada. O bagulho é louco, mano. Eu não estou vendo. É uma câmera. É muito louco, mano. É, é um... É uma câmera que detecta o calor. Sim, sim. Que doides aí. Enfim, galera, esse aparelho hoje vai ajudar muita gente a ver o que tem ali, tá ligado? Eu estou usando esse aparelho mais pra teste, então é por isso que eu vim nessa lenda, que é uma lenda um pouco mais tranquila, né, mano? Sim. É a lenda do Poço que Grita, é uma lenda que a gente nunca terminou ela, a gente deixou parada. Eu creio que daqui uns meses a gente vai aprofundar na história dela de novo. Mas além do Poço que Grita, basicamente, mano, pra quem acompanha o canal já sabe, mas resumidamente, era uma fazenda aqui, certo? Que tinha um pai, uma mãe e um filho. Esse filho, é... Ou ele não obedecia a família, ou ele descobriu alguma coisa, tá ligado? Ah, tem vários tipos de história. O pai ficou muito bravo com o filho e trancou ele num poço lá em cima onde a gente vai agora. E o menino, infelizmente, morreu após passar uma noite dentro desse poço trancafiado. E até hoje dizem que dá pra ouvir o barulho do menino nesse poço, tá ligado? Em determinada hora e determinada época. A gente não sabe que hora é, nem a época certinha. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja agora, pode ser que seja amanhã, não, não sabe. Só sei que se tiver o fantasma do menino dentro do poço, esse aparelho vai pegar. Tô investindo em tecnologia, né? Não, tá interessante, né? E esse é o que a gente... Eu acho que nunca viu nada, né? Só se escutou, então... É. E esse aparelho vai falar tudo. Gostou, Léo? Mano, eu gostei pra caramba, essa tecnologia eu nunca nem vi, velho. Eu nunca vi com isso, mano. É, olha, ele tem um infravermelho aqui, nervoso. Renan, eu posso nem falar, Renan, é saquinho, né, mano? Eu gostei do negócio, hein, quando a gente tá nos Estados Unidos e você comprou. Você gostou? Deu, né? Eu só tô esperando o meu emblema, né? Meu caçador importado nos Estados Unidos. E o semi-grip também. Rapaziada, hoje eu vim com a caminhonete porque, infelizmente, aqui no Poço que grita, o Maverick não entra, nem se quiser, não entra. Hoje eu ainda vim curtindo o somzão ainda com o Léo. O Léo colocou um som na caminhonete que ainda vem tocando um paredão, fi. Tá legal, né? Mas é isso, rapaziada. O Bruno tá aqui pra ajudar nós também, vai ser nosso cameraman. Bora, você já vem no Poço que grita algumas vezes, né? Uma vez, uma vez eu vejo. Então bora? Bora. Tá bem escurão aqui tudo, mas aparentemente tá suave, mas vão descobrir só lá em cima. Então é isso, mas chega de mais isolação e partiu a mais um caçador de lindos. Bora, rapaziada. Vamos começar agora a subir pro Poço. Tá bem molhado, né, mano? Aqui na cidade tá chovendo bastante. Ô, Renan, vem comigo. Mano, eu já vi que tem já pegada aqui que não é nossa, não. Olha aqui, ó. Tem bastante pegada aqui que tá levando lá pra cima, viu? Vamos lá, rapaziada, subir de... É. Vamos cortar aqui pro meio esse poste que eu não lembro dele. Caiu, né? Faz muito tempo que a gente não vem aqui, gente. Parece que alguém veio pra cá. O Poço é logo aqui atrás, gente. O que eu falei? A gente não sabe. Será que o Poço tá com a tampa? Não sei, mano. Eu sei que tem bastante pegada aqui, ó. Olha bem pros lados, hein? Tem bastante pegada, mano. Muita pegada. Ó, o Poço já tá aqui. Vai, Renan. Passa. É, não tinha isso aqui, não. Não tinha isso aqui, não. Ó, tem uma... Tem jogo de palavras ali, ó, escrito. Parece que alguém queimou, né? É aquela da criança? Não sei não, né? Parece que não existe aqui, não. Isso aí é novo. Revista bem a área, mano. Que aparentemente... Ó, a tampa tá aqui, ó. Ah, tem duas tampas, ó. Três tampas, viado. Ó, uma tampa aqui. Outra tampa aqui. E o Poço tá tampado. E um fio vermelho também. Só vamos dar uma olhada em tudo. Léo. Você e a Dani. Olha pro lado esquerdo. E o Renan vai olhar pro lado direito aqui. Tá. Cuidado. Enquanto não tem nada, né? Tem uma parte de caramba, né? Aham. É, tem um monte de árvore caída só. Vamos abrir pra mim, né? É. Aqui tem uma trilha também, ó. Tá mais limpo, né? Aqui tá limpo, tá de boa. Tinha mais mata aqui, né? Eu também lembrava que tava com mais matagal. Vamos abrir a tampa? Pra usar o aparelho? Aham. Vem, Bruno. Vamos todo mundo... Se todo mundo se ajudar, né, consegue. Bruno, abre aí. Vamos pegar a 7S, então. E bora. Bom, rapaziada, chegamos aqui. Já abrimos o poço. Então vamos ligar aqui o aparelhinho. Ó, pá. Vou falar que tá funcionando mesmo. Ó, o Léo, a Dani e o Renan. Primeiramente, eu vou olhar tudo em volta aqui, né, mano? As árvores, pelo menos que eu tô vendo, mano. Olha isso, olha que massa. Bastante... É... Eu ainda tenho que aprender como usa. Ó lá, ó. Mas dá pra ver as árvores, ó. Se tiver tudo escuro aqui, eu consigo ver, gente. Olha lá o Léo passando. Agora o bagulho mesmo é dentro desse buraco. Olha como é estranho. Olha como o buraco fica quente. Mano, tem uma boneca ali, você viu isso? Mano, olha o buraco, como fica estranho aqui no aparelho, mano. Ah, uma boneca ali mesmo, verdade. Mas olha que estranho no aparelho, mano. Olha como fica, tipo, parece que ele tá pegando fogo, tá ligado? Ó, vou tirando isso. Então é isso, rapaziada. Ó, eu vou descer lá. Só ali, fica assim? Você vai entrar lá? Eu vou. Cuidado, mano. Cuidado. Olha lá. Ai, Deus, que medo, velho. Cuidado aí que... Parece que quando... Mano, aqui... Tem uma zona de calor ali. Ó, tem um bagulho aqui no meio, mas eu não sei se é o poste ali. Tô dentro do poço. Ai, eu desceu. Que foi, viado? Mano. Aparentemente dentro do poço... Tá tudo azul. Por que que aqui é a tampa? Tem só um bagulho no meio aqui. Eu não sei o que é esse bagulho aqui no meio, mano. Tá vendo? Tem um... Deixa eu ver. Um formato estranho aqui no meio. Tá vendo, gente? É no meio do poço. Alumina aqui o meu braço pra você ver. Eu não sei se é aquele negócio. Sabe aquele bagulho? Só tem uma faixa vermelha, né? Estranho. Mano, dentro do poço. E a porra é aquela? Que dentro? Porra é aquela? Oxi. Tá pegando fogo alguma coisa ali, mano. Não, não. Não tá vendo função do seu sonoro? Não, não. Não, mas a gente não tá ali, não. Não, mas a gente não tá ali, não. É topo. É uma pessoa. Peraí, desliga tudo. Desliga tudo aí. Paga, paga, paga. Deixa ali pela parede. Só desliga, só desliga. Desliga a lâmpada. Desliga aí, desliga aí. Olha aí, mano. Dá pra ver alguma coisa aí? Cara, mano, tem alguma coisa ali. Dá pra cuidar de cair no poço aí, viu? Ó, tá pegando um ponto bem aqui, ó. Peraí, peraí. Mano, é com muito fogo. Já tá subindo. Vai, 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 esconde. Tá até fumando. Vai, 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 não. Peraí, não morre. Peraí, não morre. Peraí, não morre. Ó, cuidado com isso aqui, ó. Vou esconder. Vira mais esse fogo. Peraí, rapaz. Vira, vira, vira. Apaga tudo, apaga tudo. Vem, como aí? Não, você tá de brincadeira comigo, né? Mano, tá queimando alguma coisa. Não tinha uma boneca queimada ali? Desliga, ela tá bem. Porra, é essa, viado? Tem um cara que tá subindo. Vou dar um zoom nele. Tô dando um zoom total. Tá só vermelho. Tem alguém fazendo ritual, sem certeza. Olha, olha isso. Olha isso, dá pra ver agora. Quieto, quieto, quieto. Olha o caralho, né? Sabe que pode ser? Que desgraça é essa? Eita, vem. Eita. É satânico, eu sei lá, que é isso. Que porra é essa, caralho? Como é aquele poço que a gente encontrou da outra vez? Tch, 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 tch. Léo, 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 Léo. Tá louco? Tá louco? Eu só queria ver, eu só queria ver. Tira a lanterna da mão, Léo. Cara, que desgraça que ele tá... Vê, você não tá vendo? Tch, tch, tch. Olha o barulho do fogo. Ele fez uma cruz agora. Ele fez uma cruz. É ritual satânicas ali, ó. Só fica de boa, fica no meio do mato. Mano, a gente vai ter que dar só uma recuadinha se ele for subir. É. Será que ele tem... Mas se ele tá na nossa saída, onde que a gente vai? Será que ele tá indo por causa? Tá, quando ele... Ó, se ele vir pra cima de nós, viado... Nós temos que arrebentar ele. Eu acho que ele tá na nossa, ritual satânicas. Pô, viado, vambora, mano. Que isso, mano? Ai, meu Deus do céu! Mano, se ele vir pra cima, calma, calma. Não, não, se mexe, não, se mexe. Calma, não tem nem pra cima. Calma, 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 calma. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui no aparelho, viado. Olha no aparelho, viado, olha no aparelho. Olha isso, viado, que baguludo. Quieto, quieto. Vai, Dani, desce, pra descer. Saiu, Léo, pra descer. Peraí, peraí, só apaga a luz aí. Apaga. Ele tá deixando um raço, tá vendo? Aham. Ele é bem velho, mano, muito velho. Ah, ele tá selando o poço, viado, olha lá. Ele tá fazendo... Ele tá selando o poço. Ah, ele tá selando o poço, olha lá, que louco, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não vai bem, não. Galera, sério, mano, que energia negativa da porra. Mano, eu tô suando. Isso que tá um frio, tá ligado? Mano, eu tô suando. É uma energia muito ruim, viado. Cadê ele? Ele subiu? Ele tá botando foguinho em tudo. Ele tá selando o poço, meu senhor. Vou só descer, mano. Deixa eu ver que tá sendo o poço, já desceu? Vamos. Descendo aqui, eu só consigo lembrar do boto. Do boto, eu ia falar isso. Simplesmente, o cara tava selando o poço, mano. Acho que é melhor a gente vazar. Tem muito sinal da cruz, os bagulhos? Vazar e voltar todo dia. Ele não deve estar sozinho, tá ligado? Esses caras... Com clima ruim, né? O cara que fica... Deve ser quaresma, só pode, mano. Quaresma, bagulho assim. O cara tava selando o poço certinho. Ele não queria nada com a gente. Mas, mano, teve uma hora que ele chegou muito perto, velho. Ele ficou com medo, mano, de verdade. Eu fico até pensando que se ele viu, não fez vista grossa e foi embora, tipo, sei lá. Tá medo, né? Não, mas se ele viu, engraçado, como que ele não ficou com medo, né, mano? Imagina, o cara no meio do mato... Ah, mas esse povo aí tem medo? Você acha que tem medo? Mexer com um negócio de sei lá o quê? Tem medo, mano. O cara carregava um clima muito estranho, rapaziada. Exato, né? Vamos voltar outro dia e deixa o cara fazer o barulho que ele quer fazer no poço. É, é o trabalho dele, mano. Vamos vazar. É, é, é... É, é, é... A CIDADE NO BRASIL